A de Amani, dois de Tio Ancho, F de Ferrari, pra nós cica susto Vem daquelas bem, gosto de ostentar Vem curtir com o Bezica que o bonde vai embraçar De Aldi TT ou de R1 Com várias novinhas empirando o bumbum Vem daquelas bem, gosto de ostentar Vem curtir com o Bezica que o Ed vai gastar Vai segurando, quando chega o final de semana A novinha só pensa em gastar Com Black Label na taça, ela só quer ostentar Ela vai pro shopping, gasta 15 mil na noite Dama de ele, te tira foto e faz pose Quando chega o final de semana, a novinha só pensa em gastar Dá um rolê de R1, ela só quer ostentar A bolsa é da Armani e o perfume é o Tio Ancho Chego lá no baile, pra ficar sussu O mundo girou, de tudo mudou, quando Deus nos abençoou Na quebrada no rolê de R1, elas comenta os moleques chegou 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 A de Amani, dois de Tchuan Tchu F de Ferrari, pra nós se casuçu Linda que elas vem, gosto de ostentar Vem curtir com o Bezica que o bonde vai embrassar Vem curtir com o Bezica que o Ed vai gastar Vem curtir com o Bezica que o bonde vai embrassar Com Black Label na taça, ela só quer ostentar Ela vai pro shopping, gasta 15 mil na noite Dama de ele, te tira foto e faz pose Quando chega o final de semana, a novinha só pensa em gastar Dá um rolê de R1, ela só quer ostentar A bolsa é da Amani e o perfume é o Tchuan Tchu Chego lá no baile, pra ficar sussu O mundo girou, de tudo mudou Quando Deus nos abençoou Na quebrada no rolê de R1 Elas comenta os moleques, chegou 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 E aí